A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Isaías capítulo 49, versículos 11 e 13, a palavra do Senhor vai dizer E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Deus falava hoje aqui comigo sobre um tempo de consolo em tua vida. Isso aqui é resposta de Deus para o teu coração. Isso aqui é confirmação de Deus para as tuas incertezas. Isso aqui é quietude e alívio de Deus para a tua alma. Deus tem visto a inquietação. Deus tem visto a tua preocupação. E Deus fala diretamente contigo nesse exato momento, para que você aquiete o... Eita, Deus de mistério, o teu coração. Porque Deus está trazendo um tempo de consolo para a tua vida. Deus falava fortemente comigo aqui, enquanto eu meditava nessa palavra. E Deus falava que é chegado o tempo em que ele se compadecerá. Eita, Deus de mistério, da tua aflição. É chegado o tempo do Senhor colocar limite. Porque ele se compadeceu. Deus se compadeceu do teu sofrimento aí do outro lado. Deus se compadeceu da tua aflição aí dentro desse lugar. Tem alguém que está vivendo um período muito difícil. E você chegou aqui hoje que somente você e Deus sabem como você se encontra hoje. Eita, Deus de mistério. Deus me revela que chegou alguém aqui hoje que tem estado em um processo de muita aflição. Que tem estado em um processo muito difícil. Eu vejo pessoas aqui que estão vendo montes. Olha o que a palavra diz. E farei de todos os montes um caminho. Deus vai transformar esses montes. Esses obstáculos. Esses problemas que estão surgindo aí em tua vida. Deus manda dizer pra ti que é chegado o tempo dele transformar em um caminho. Eita, Deus de mistério. Deus está falando com alguém que chegou aqui hoje muito preocupado. Deus está falando com alguém que chegou aqui hoje desesperado. Eu não sei qual é o problema que te aflige no dia de hoje. Eu não sei qual é o problema que te angustia hoje. Eu não sei qual é o problema que está te deixando em aflição no dia de hoje. Mas Deus não permitiu que você chegasse até esse vídeo. Eita, Deus de mistério. Por acaso, não. Você chegou aqui preocupado. Mas tu não vai sair daqui de qualquer jeito. Porque hoje... Hoje, Deus fala diretamente contigo. E Deus te diz assim. Ei, a virada vai começar. Eita, Deus de mistério. A virada vai começar. Deus falava aqui comigo. Filha, fale pra essa pessoa que não se preocupe mais. Porque a virada vai começar. Vai ter socorro. Vai ter providência. Eita, Deus de mistério. Vai ter mudança da forma que está. Não vai continuar. Eita, Deus. Sossega aí o teu coração. Porque da forma que está, não vai continuar. Deus falava aqui comigo que vai haver livramento. Vai haver milagre. Vai haver sobrenatural. Eita, Deus. Vai haver resgate. Eita, Deus de mistério. O teu soro vai se transformar em alegria aí dentro desse lugar. Eu vejo lágrimas descendo dos olhos de alguém. Deus me revela aqui hoje uma pessoa que tem chorado. Deus me revela aqui hoje alguém que tem se preocupado. Deus me revela aqui hoje alguém que tem se angustiado. E Deus fala diretamente com você. Eita, Deus de mistério. Deus te diz assim. E não se angustie mais. Porque sou Deus que hoje me compadeço. Eita, Deus da tua aflição. Muita tem sido a tua aflição aí dentro desse lugar. Muita tem sido as lágrimas que tu tem derramado aí por não saber o que fazer. Não é bem assim? Eu vejo alguém que não sabe mais o que fazer. E o desespero bateu. O desespero bateu porque você não sabe o que fazer. O desespero bateu porque você não sabe a quem recorrer. O desespero bateu porque você não tem... Eita, Deus de mistério. Com quem contar? Só que Deus está te dizendo aqui hoje. Ei, estou contigo. Eita, Deus de mistério. A minha graça te basta. Digo eu para ti. Eita, Deus que te consolarei. Olha o que a palavra disse aqui. É chegado o tempo do consolo. O Senhor consolou o seu povo. Eita, vai haver consolo. Vai haver consolo. Consolo para a tua aflição. Consolo para o teu desespero. Consolo para a tua angústia. Consolo, eita, Deus de mistério. Para esse sentimento que tu está sentindo aí. Que tu acha que perdeu. Que tu acha que fracassou. Eita, Deus de mistério. Que tu acha que não vai dar mais. Que tu acha que é o ponto final. Que tu acha... Eita, Deus de mistério. Que é o teu último estado. Deus te diz assim. Eita, Deus te prepara. Vai ter consolo. Diz o Senhor. Te consolarei. Porque haverá milagre. Diz o Senhor. Deus está confirmando aqui hoje o milagre na vida de alguém. Eu vejo alguém que chegou até aqui hoje em desespero. E Deus manda dizer para você. Que dentro dessa causa. Dentro dessa situação. Vai haver milagre. E você se alegrará. Ei, não vai continuar do jeito que está não. Diz o Senhor. Viu? Aquiete. Aquiete. Deus está dizendo assim. Não continuará desse jeito. Deus está te dizendo. Ei, vou cessar. Eita, Deus de mistério. Vou cessar. Diz o Senhor. Sossega aí o teu coração. Descansa aí essa aflição. Não vai precisar você abandonar o barco, não. Não vai precisar você desistir disso, não. Não vai precisar você desistir daquilo que você quer para que aconteça em tua vida. Eu vejo alguém que chegou até aqui que quer muito algo. E está pensando que vai ter que desistir disso. Só que Deus manda dizer para ti que não vai precisar você desistir. Porque Ele vai dar estrutura para você. Continua. Eita, Deus. Ele vai dar estrutura para o negócio se sustentar, viu? Descansa aí. Deus vai dar estrutura. Não vai precisar desistir. Continua de pé. Continua de pé. Ei, Deus te diz assim. Segue avante. Mesmo da forma que está. Mesmo estando difícil e complicado. Fica aí no teu lugar. Porque está chegando o tempo de consolo. Está chegando o tempo de milagre. E vai ter virada na situação. Eita, Deus. Deus está te dizendo aqui hoje. Ei, sossega. Vai ter virada. Sossega. Vai ter virada. Isso aqui é só para quem crer. Isso aqui é só para quem crer. Chegou alguém aqui hoje preocupado. E Deus te diz. Sossega. Porque vai ter virado. Eita, Deus. Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar algo sobre a tua vida aqui. Deus manda dizer para ti que dentro dessa situação. Ele vai operar um grande sobrenatural. Recebe já nesse exato momento. Esse sobrenatural de Deus. Sobre a tua vida. Toma posse. Eu profetizo em tua vida. Um grande sobrenatural. Ao qual nada mais vai continuar sendo como está agora. Recebe aí essa palavra profética. Toma posse dessa palavra. E declara aí nos comentários. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, eu estava meditando aqui. Deus me fazia meditar algo. Olha aqui para mim. É tão importante tu meditar nesse mistério. Porque os mistérios de Deus é onde nós devemos nos sustentar. E Deus me inquietava para falar para você hoje esse mistério ao qual eu estava meditando. Quando eu li aqui e lembrei. E farei de todos os meus montes um caminho. Farei de todos os montes um caminho. Eu me lembrava de quando o povo de Israel presencia as águas do Mar Vermelho se dividir. E eles passam. O que era para ser um obstáculo para o povo. Torna-se um caminho para o povo passar. O que era para ser o limite na vida do povo. É uma passarela. A passarela que leva o povo ao milagre. A passarela que traz livramento para a vida do povo. A passarela que leva o povo em direção à terra prometida. A passarela que faz o povo ser livre do jugo. A passarela que tira o povo do cativeiro. A passarela que faz os inimigos caírem derrotados. Tu está entendendo o mistério? Se tu está entendendo o mistério, declara aí nos comentários. Missionária, já estou entendendo o mistério. Já estou entendendo o mistério. E olha o que Deus te falou aqui hoje. Eu vou transformar os montes em caminho. Eita, Deus de mistério. Nesse caminho tem inimigo caindo por terra. Nesse caminho, eita, Deus tem milagre. Nesse caminho tem sobrenatural. Nesse caminho tem coisa sendo organizada. Nesse caminho tem coisa voltando para o lugar. Eita, Deus do mistério. Nesse caminho tem providência. Nesse caminho tem socorro dos céus. Eita, Deus. Nesse caminho tem prosperidade. Tem abundância. Tem vida nova. Eita, Deus. O caminho do livramento do jugo. É o caminho em que o cativeiro fica para trás. É o caminho em que o problema é de... Eita, Deus. O problema do povo de Israel era a perseguição do exército de faraó. Mas faraó fica lá. Eita, Deus de mistério. Quando Deus transforma o obstáculo em caminho. De repente, o povo rompe. Mas o inimigo cai. Eita, Deus. Deus está te dizendo assim. Eita, tem impedimento na tua vida. Tem caminho na tua vida. Eita, Deus de mistério. Caindo por terra hoje. Deus te diz assim. É hoje. O resultado do que eu estou fazendo hoje. Muito em breve. Eita, Deus. Tu vai ver. Tu vai ver. Tu tem dito assim aí do outro lado. Eu estou cansado de esperar. Tu tem dito assim aí do outro lado. Eu espero tanto e eu não vejo. Eu não vejo. Tem alguém que chegou até aqui hoje. Que está desanimado. Tem gente até frustrado. Porque Deus tem falado aí com você. E você tem visto os dias se passar. E não tem visto nada acontecer. Só que Deus te diz assim. Ei, eita, Deus de mistério. Tu não viu até agora. Mas de hoje em diante. Tem muita coisa pra tu ver. Eita, Deus. Deus está te dizendo assim. Ei, te prepara. Prepara o coração. Prepara o cenário. Prepara o ambiente. Prepara a estrutura. Porque digo eu para ti. Que coisa nunca vista antes. Tu começará a ver. Ei, a providência que tu está esperando vai chegar. Ei, mulher de Deus. Tu está esperando a providência. Não é bem assim? Deus fala contigo diretamente agora. E Deus te diz assim. Ei, a providência chegou. A providência chegou. Recebe aí. Segura essa palavra. Declare. Eu recebo. Ei, homem de Deus. Tu tem esperado um socorro dos céus. Não é bem assim? Está difícil. Não é complicado. Deus te diz assim. Ei, pega o socorro aí. Tem socorro chegando sobre a tua casa. Tem socorro chegando para a tua família. Recebe aí, homem de Deus. Declara. Eu recebo esse socorro dos céus. Eu recebo esse socorro dos céus. Deus está trazendo consolo hoje. Deus está trazendo consolo hoje para alguém. Deus falava aqui comigo enquanto eu meditava nessa palavra. Filha, é tempo do meu consolo alcançar um cenário. É tempo do meu consolo. Eu tenho um cenário que está em desconsolo. Tem tido muito choro. Tem tido. Eita, Deus. É muita aflição. É muito desespero. É muita falta. Eita, Deus. De esperança. E Deus te diz assim. Ei, tu já está sentindo nesse exato momento uma brisa. Tu está sentindo nesse exato momento uma mudança na atmosfera do teu ambiente. Porque tu sabe. Tu percebeu que nesse momento o meu socorro chegou. Tu percebeu que o meu consolo. Eita, Deus. Adentrou hoje sobre o teu ambiente. Gente, recebe juntamente com esse vídeo o consolo dos céus adentrando dentro do teu ambiente nesse exato momento. Eita, Deus. Tem gente aí que vai receber agora o consolo. Porque vai ter a certeza. Deus está trazendo hoje aqui certeza. Deus está trazendo hoje aqui garantia. Tu tem dito aí do outro lado. Eu preciso de uma certeza. Eu preciso de uma garantia se Deus vai fazer ou não. Eu preciso de uma certeza se Deus vai agir ou não. Eu preciso de uma certeza se isso vai passar ou não. Eu preciso de uma certeza se as coisas vão mudar. Não é bem assim, Deus? Me dá um sinal. Tem alguém dizendo, Deus, fala comigo. Deus. Eu preciso de uma resposta, Deus. Do jequista. Eu não posso continuar. Porque eu não suporto mais. E Deus. Ele me trouxe aqui hoje. Até você. Como resposta divina. Eita, Deus de mistério. Para o teu coração. Porque eu vejo uma inquietude. Eu vejo uma aflição muito grande. Tem gente que está em agonia. E Deus está te dizendo aqui hoje. Ei, minha filha. Ei, meu filho. Sossega aí. Só aguenta só mais um pouquinho. Só aguenta só mais um pouquinho. Porque tu está prestes a ver algo diferente acontecer. Embora muita coisa aí esteja complicada. Digo eu para ti. Que vou eu mudar. Eita, Deus de mistério. Deus te diz assim. Ei, os dias que estão por vir. Não são dias em que você vai continuar desse jeito, não. Os dias que estão por vir. Não são dias em que você vai. Eita, Deus de mistério. Continuar aflito, não. Em que esse desconsolo vai continuar, não. São dias em que as coisas vão mudar. Eita, Deus. Deus está confirmando aqui para alguém que as coisas vão mudar. Então, alegra aí o teu coração. Sossega aí essa aflição. Recebe essa palavra sobre a tua vida. E se essa palavra serviu para você. Com certeza vai servir para outras pessoas. Se permita ser boca de Deus na terra. E compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Porque o Senhor te recompensará com bênçãos dos céus. Amém? Deus te abençoe.